Parabéns pra você, minha capa da pele, super feliz que vai, muito grande, feliz que vai. Vai, vai, porra! Vigila, assim de novo? Vai, hein, de novo! Parabéns pra você, minha capa da pele, super feliz que vai, muito grande, feliz que vai. Não dá mais. E aí, o que? Cadê a manga com o vampiro? Dizemos, você comeu com manga de vampiro? a 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